10 centavos, rapaziada, 10 centavos você pode apoiar demais esse canal participando do sorteio que tá rolando aqui no link aqui embaixo. Você pode levar um Poco X5 Pro novinho, um smartphone top de linha pra você jogar Pokémon Go sem travar ou nada. Mano, esse celular foi um dos mais is que a gente viu e tem quatro vídeos insanos aqui nesse canal só usando esse celular. Você já viu algum desses vídeos aqui? Meu guerreiro, isso é a máquina. Vale muito a pena pra você participar. E esse sorteio é feito estritamente pra poder ajudar o nosso canal Cris, rapaziada. Pra gente continuar arrecadando fundos, pra gente continuar melhorando nossa qualidade, melhorando nossa imagem, melhorando nossa edição. E você pode ajudar de pertinho com 10 centavos. Cada 10 centavos você ganha um número no nosso sorteio. E se você comprar um real, você ganha 10 números. Se você comprar 10 reais, você tem 100 números, rapaziada. Se desses 100 números, um for sorteado, você leva um Poco X5 Pro novinho. Vim pra casa. É coisa de maluco, rapaziada. É coisa de maluco, vai. E lembrando que se você for menor de idade, você está proibido de participar sem autorização dos seus pais. Fechou, meu guerreiro? Se quiser participar, quiser dar uma força pro Crisão, pede pro papai, pede pra mamãe. E se eles não deixarem, respeite. É assim mesmo, não tem problema, rapaziada. Eu já fico agradecido de vocês estarem aqui. E aos papais e mamães que permitem aí também, meu, muito obrigado. E aos que não permitem, muito obrigado por me emitir. Que o filhão, a filhota, assista o nosso canal aqui. Que a gente sempre tenta fazer tudo o mais amigável pra família, pra todo mundo poder assistir, fechou? Tamo junto, rapaziada. O link tá aqui embaixo. Se você quiser dar um apoio pro canal Cris, vamos pra cima. E eu vou estar torcendo pra você levar esse Poco X5 Pro pra casa. E lembrando que os 10 maiores compradores de número, as pessoas que tiverem mais números, vão levar pra casa também prêmios especiais. Exatamente. O Top 10 vai ganhar um prêmio especial. E o Top 1 vai ganhar um prêmio especial. Zaço! Exatamente. Sorteado sempre no último dia do mês. E eu espero você. Tamo junto, meu guerreiro. Aquele abraço. Rapaziada, Shine Gus Lord contra Darkrai. Será que esse bichão branco vai trazer o Darkrai Shine pra gente? Gente, rapaziadinha, estamos de volta a nossas caçadas lendárias. E temos um novo lendário agora pra gente poder ir atrás, que é o Darkrai. Rapaziada, o Darkraizinho tá disponível nas redes finalmente. Eu acho que ele vai ficar até o finalzinho do mês. Aticipar até um pouquinho do inicio do próximo mês. Então a gente tem muito Darkrai pra farmar. O Darkrai, rapaziada, ele é um Pokémon muito bom. Ele é um Pokémon do tipo Dark. E Pokémons Dark são counterados por Pokémons do tipo lutador. Porém, o Darkrai, ele também aprende ataque lutador. E uma coisa também que countera Darkrai, são Pokémons do tipo fada. Só que o Darkrai aprende ataque venenoso. Então ele consegue derrotar as fadas. Esse Pokémon, ele é insano, rapaziada. Ele é um Pokémon mítico. Até onde eu sei, eu acho que ele não pode ser trocado. Não existe Darkrai Lucky. Pelo menos, se eu estiver correto, né, rapaziada? Se eu estiver correto. Vamos ver aqui, ó, primeiro Shiny Shack de Darkrai da nossa continha nova. Darkrai na conta level 1. Vamos lá, rapaziadinha. 3, 2, 1, bora. Não, mano, primeira vez que eu vejo Darkrai nesse novo layout brabíssimo. A gente tem algumas goldens resberries, mas eu vou usar as goldens normais, rapaziada. Pra gente poder tentar economizar as golden resberries. Pra quando a gente encontrar aves de galar. Mano, vai ser um pouco difícil pegar ele com a berry normal. Talvez a gente nem consiga, né? Mano, ele tá com... Interrogaçãozinha na cabeça. Significa que ele tem um CP mais alto da história da conta, rapaziada. Quando o CP do Pokémon, ele é... Inexistente ali, né? Tais interrogações. É porque significa que ele tem um nível de poder que você nunca encontrou na vida. Então, mano, isso aqui é surreal. Vamos dar quase... Ele fica indo pro lado, velho. Ai, quase que você me engana. Vocês viram, né, mano? Quase que eu joguei... Caracanalho. Era pra dar o excellent, velho. Um. Dois. Ele me deu esperanças. Calma, calma, calma. Não, não, não. Abacaxi não, abacaxi não. Pera aí. Darkraizinho. Mano, ele é muito chato, velho. Darkrai, volta pra cá, mano. Ó, eu vou dar um fake, ó. Eita. Eu ia fingir que ia jogar agora. Ele bateu. Vamos, Darkraizinho. Ué, é muito chato. Eu errei. Aí. Ah, esse é excelente. Joguei bonitinho, mano. Um. Dois. Eu achei que era agora. Ai. Ah, ele vai pro canto toda hora, velho. Opa. Ah, mano. Beleza. Ai, mano do céu. Esse cara me deixa doido. Dois. Três. Aí, rapaziada. Excelente com Barry normal. Coisa linda, mano. Estamos fazendo a história, tá? Show registro. Ó, caraca. Completamos missão pra caramba. E onze tarefas. Que isso, guys? Show. Dois mil e noventa e um de CP. Uma máquina. Ele só precisava ter vindo o Shining, hein? Se ele vem em Shining, é coisa linda. Rapaziada, vou entrar em mais uma Rage. E a gente já volta pra fazer o Shining Check junto. E, rapaziada, conseguimos medalhinha de lendário. Ih, opa. Vambora. Já entrou o Rage. Vamos fazer. Ah, olha ele aí, ó. Vamos entrar, rapaziada, que tá tudo enchendo rápido. Conseguimos. Coisa linda. Mano, tá cada vez mais rápido pra fazer Rage. Porque, com esse negocinho novo, quando a Rage enche, ele já vai pra 10 segundos de Cutdown pra poder a gente entrar na Rage. Então, mano, tá dando pra fazer Rage muito, muito rápido. Ó, eu tô em 4 minutos de gravação e a gente já tá na segunda Rage. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Uma pena. Cara, se a gente tivesse o passe remoto ilimitado com essa nova função de pronto pra deixar as Rages mais rápidas... Irmão. 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 Eu ia fazer muita Rage nesse jogo, moleque. Eu ia conseguir fazer umas 100 Rages por dia brincando. Nossa, eu ia falir, mano. E ainda bem que tem um limite, né? Vamos lá, rapaziada. Mas uma coisinha que eu falei pra vocês, né? Enquanto a gente tiver a chance de pegar o Shine pela primeira vez, igual a gente pegou o Guzlord, eu vou tentar criar a disciplina de todos os dias fazer 5 Rages, que é o limite do passe remoto. Aqui no meu condomínio, eu não tenho muitas pessoas pra me ajudar a fazer as Rages, né? Então eu tô sempre jogando sozinho. Triste. Mas com o passe remoto a gente consegue fazer. A minha ideia, rapaziada, muita gente comentou sobre eu continuar com essa continha nossa, continuar jogando com ela. E eu vou, eu vou continuar, rapaziada. Eu vou continuar jogando com essa continha. A minha ideia é deixar essa continha forte pra fazer Rage. Eu não vou focar nela em PVP. A minha ideia vai ser botar vários Pokémons no level 40, vários Pokémons bons, pra eu tá fazendo Rage em dupla com essa continha. Então a gente vai conseguir fazer as Rages aqui do condomínio de boa, usar os passes grátis. Então vai ser muito bom pra gente. A gente não vai depender das outras pessoas. Claro que vai ser mais difícil, vai ser mais demorado fazer as Rages, mas vai ser possível. Então tá ótimo. Shiny Shack na tela, 3, 2, 1, vambora. Uh, outro mais forte. Legal, legal, legal. Vambora, vambora. Pera. Ah, que que é isso? Ótimo. Ah, eu queria o Excellent, mano. Eu sabia que não tava no Excellent, mas eu quis me arriscar. Opa. Ó, esse aqui, ele não tá indo... Ah, só porque eu ia falar que ele não tá indo pro lado. Ele tá batendo muito. Dois. Ah, eu amo esse cara. Meu Deus. Que maravilha, cara. Muito obrigado, Darkraizinho. Que coisa linda. Olha. Ai, 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 ai. Cara, eu não lembro qual que é o CP 100% dele. Eu acho que é 21, 35, alguma coisa assim. 35, 45. Não tenho certeza. Mas vamos continuar fazendo. Vamos pro próximo. Beleza, rapaziada. Ó, um amigo meu me colocou dentro de uma raid. Mas por enquanto tá só eu aqui. Tem uma pessoa. Tá vazia. Nem eu tô aparecendo na raid. Bugou aqui. Não tá aparecendo o meu personagem. Mas vamos esperar que eu acho que pode entrar a gente aqui. É... E vamos ver se vai dar certo, né? Rapaziada, entrou uma pessoa aqui. Eu não sei quem é. Mas só tem eu e ele. Eu acho que não vai dar pra fazer eu e ele, não. Oh, 5 pessoas. Será que entra mais? Entra mais? Vem, galera. Vem, galera. Um mais 10. Um mais 10 fica legal. Ai. Só 5. 6. Ai, meu Deus. Espero que sejam 6 pessoas fortes. Porque eu tô com um monte de Pokémon horrível. Vamos ver os Pokémon. Aqui a gente vai passear no mapa, guys. Ó, tem Togekiz ali. Machamp. A galera é forte. Vamos confiar. Ai, essa raid aqui vai demorar um pouquinho, guys. Mas tá bom, tá bom. Pelo menos entrou uma galerinha aqui. Eu achei que ia ficar sozinho. Eu acho que esse pessoal dá, mano. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem... Eita, pega. Tem o Togekiz. Tem Cobalion. É, a galera parece que tá com um timezinho legal. Eu que tomei perreco aqui. Vamos esperar, né, guys? Vamos esperar e vamos ver se a gente consegue derrotar esse bicho. E toma, Ligas Lorde. Rapaziadinha, vamos aqui conseguir terminar, graças a Deus. Vai dar o tempo certinho. Obrigado aos 5 guerreiros. Os 5 soldados que batalharam arduamente. Ó, apesar dos meus pokémons serem fracos, eu fiquei aqui batendo pra caramba, tá? Dedinho aqui, furioso. Então, vamos que vamos. Ai, ai. Caraca, mano. Foi quase o tempo todo. É bom quando tem muita gente porque a gente termina rápido, né? Mas ok. Vamos lá. Tem 21, 21. É, não é 100% não. Mas tá bom. Pegamos alguns candyzinhos raros que a gente pode usar eventualmente. Vamos lá. 3, 2, 1. E... Shiny Shackzão. Ai. Oh, outro mais forte. Legal. Mas não é o 100%, né? Como eu disse pra vocês. É porque esse aqui... Mano, esse cara, ele tá me testando, velho. Ele tá me testando muito, esse Darkrai, velho. Ele tá me testando muito. Mas tá bom. Vamos lá. Se eu jogar essa banana aqui, eu acho que ele não vai. Só que o problema é que vai ficar mais difícil de pegar ele, né? Excelente. Vamos ver. 1, 2... Oh, fala dele. Fala dele. Fala da bananinha. Legal. Dá pra dar bananinha e ficar dando um excelente aqui, hein? 2. Aí, ó. Que isso? Aí, um novo jeito de pegar lendário, guys. Caraca. Legal, legal. Legal, legal. Olha. Vê se pode, mané. Gostei, 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 rapaziada. Deixa eu comprar mais passes aqui. Vizemos 3 raids, né? Então, nossos passes acabaram. Tem uns combinho aqui. Deixa eu ver se tem algum combo com passes. Oh, esse combo de apoio aqui me interessa. Tem umas pokébolas legal. Esse aqui, Puff, hein? Ultraball. Caraca, tem bastante coisa aqui, hein, guys? A incubadorazinha que a gente gosta. E aqui... Oh! 3 passes por 495. E eu ganho um Lucky Egg e uma estrelinha. É bem melhor do que eu comprar o combo normal ali de 3 passes, ó. Combo de 3 passes é 525 e vem só os passes. Tá maravilhoso. Vou pegar um combo grátis aqui, porque é de graça, tem a injeção na testa. E show. Vamos esperar o nosso próximo convite. Rapaziada, entramos em mais uma e dessa vez nós temos muita gente na raid. Vamos dar uma sapecada pra cima desse cara. Coisa linda, rapaziada. Uma coisa boa da gente fazer raid, porque eu sempre acabo esquecendo da importância disso, é pra gente pegar os kendes raros. Como eu tô tentando fazer alguns timinhoszinhos pra PVP, eu falei que essa conta aqui a gente vai usar ela mais pra fazer raid. Mas enquanto a minha conta principal não volta, eu preciso de alguma conta pra fazer os PVP, né? A gente às vezes consegue uma ou outra, mas eu também quero arrumar pelo menos um time ou dois de PVP pra essa continha aqui, tá ligado, rapaziada? Então eu vou tentar fazer um timezinho de PVP padrão, pra gente poder usar só ele, pra poder subir de ranking e treinar, né? É importante a gente se manter aquecida aí. Logo, logo a gente pode acabar indo pro Mundial, imagina? Aí o pai tem que tá fria e calculista. Vamos lá, rapaziada. Aí, mano, pô, muito rápido, nem tem tempo de eu falar aqui. Vamos ver o que que vem e temos um. 21, 26. Caraca, mais forte de novo, eu acho, hein? Vai ser com o IVzinho de... O CP dele vai tá com interrogação de novo, vamos ver. 3, 2, 1... Vem, meu guerreiro. Não veio o Shiny, mas conseguimos aí de novo. Mano, se a gente conseguir pegar com a bananinha de novo, a gente descobriu um novo método. Pra quem não sabe, rapaziada, essa banana, a Nanaberry, ela faz com que o Pokémon fique parado. Ele fica paralisado. Ele não faz nada. Ó, ele tá batendo. Joguei a Nanaberry. Pode deixar aqui, ó. Ele não vai fazer nada. Ele não vai pro lado, ele não voa, ele não bate, ele não faz nada. Ele vai ficar paradinho. E aí você tem a obrigação... De acertar o excelente. Foi mal, foi mal. Me desconcentrei, vacilei, vacilei. Vamos lá, calma aí, calma aí. Que isso? Aí eu tô vacilando. Não, aí eu tô vacilando. Calma aí, guys. Perdi a mão, perdi a mão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos jogar aqui. É bom pra treinar o excelente, né? Aí, pô. Coisa linda. Eu sei fazer. Eu só preciso me concentrar. Dois. Não, foi um, né? Vamos dar aqui na Nanaberryzinha. Ele não vai bater mais, né? A gente pode esperar o coisinho ficar pequeno. Mais um. Pô, aqui. Aqui peguei a biomecânica do movimento, guys. Isso, acabou. Vamos aqui mais... Ah! Volta! E será que ele vai ficar paralisado ali? Ah, não. Será que ele volta, guys? Ai, fiz besteira. Meu Deus. Será que eu vou ter que jogar ali? Nossa, vai ser muito ruim dar o excelente ali, guys. E agora? Eu acho que ele não vai voltar. Ele vai ficar paralisado ali. Meu Deus. Tá, vai ter que ser ali mesmo, então. Será que eu consigo daqui? Do cantinho assim? É, consigo. Nem acertei ele, cara. Ah, muito difícil, velho. Cara, eu não sabia disso, guys. Vivendo e aprendendo. Oh! Olha! Imagina se eu pego assim? Pô, eu perdi. Volta pro meio, vacilão! Ah! Ah! Oh, mano do... Calma, a gente tá jogando pra relaxar. Tamo jogando o Pokémon pra relaxar. Ah, mano. Isso é brincadeira, velho. Ah, mano. Isso é brincadeira, velho. Fica no meio. Isso. Oh, meu Deus, cara. Ah, cara. Excelente. Beleza. Agora já... Oh, mudou o semblante. Um. Dois. Tá. Quantos Pokébolinhos a gente tem? Temos três. Meu Deus. A gente vai perder o primeiro? É isso mesmo, guys? Pera. Excelente de novo, cara. Também. A gente já aprendeu a fazer. Vai dar ruim. Vai dar ruim, guys. Vai dar ruim, guys. Ah! Errei o E. Excelente. Um. Dois. Ah! E última Pokébola, guys. Volta pro meio, seu vacilão. Pera aí. Espera ele voltar pro meio. Aí. Show. É a última, guys. Meu Deus do céu. Excelente na última. Momento de tensão, Reditor. Tum. Ah! Não vou dizer que a tática da Nanda Berry não funciona, porque eu errei vários excelentes. E errei até algumas Pokébolas, né? A gente nem acertou o Pokémon. Então vamos tentar de novo. Rapaziada. Conseguimos entrar na nossa última Raid, finalmente. Perdemos bastante Pokémons pelo caminho, mas vamos fazer a nossa quinta Raid do dia. A minha ideia, rapaziada, é todo dia eu poder fazer isso daqui. Todo dia eu poder pegar cinco Raidzinhas, dar cinco Shiny Shacks, pegar uns Quentes XLs. Esse Pokémon, ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar aí, um total, uns dez dias, eu acho. Então se a gente fizer ele, todo dia, cinco Raidz, a gente consegue aí, no mínimo, 15 Quentes. Em dez dias, são 150 Quentes. Não é o suficiente pra gente poder colocar ele no level 50. 150 Quentes XLs, eu digo, né, rapaziada? Mas dá pra dar uma brincada. E principalmente a gente tem que pensar numa coisa, né? A gente acabou de perder um aqui. Só que eu acho que quando a gente perde o Pokémon, a gente ganha o Quentes XL da Raid. A Raid dá a Quentes XL pra gente. Então isso dá uma ajuda show. Vamos lá, rapaziada. Vamos derrotar o nosso último Darkrai. Pode ser que brilhe aqui no último. Vamos ver se a gente dá sorte. Olha que doideira, rapaziada. O Mutilex tem ataque de Poison. Não sabia. Olha, ele tá com uma lata de lixo. Vocês viram isso? Olha ali. Foca no... É, ele morreu. Deixa quieto. O Riolim agora. Vai, Riolim. Bate nesse cara. Eita, pega. Pô, mas ele tá sapecando meus Pokémon todinhos, tadinhos. São crianças, cara. Batendo em Baby Pokémon. Olha que cara safado. Tá bom, rapaziada. Vamos derrotar esse cara aqui rapidinho. Só pra gente dar o nosso último Shiny Check. Rapaziada, terminamos o IV 2102. Ai, aqui fomos de tropa de Elite. Vamos, meu 02. Ganhamos uns Candyzinhos raros. Coisa linda que a gente vai poder usar pra poder fazer os nossos Pokémonzinhos PVP. E agora, rapaziada, vamos de último Shiny Check do dia. 3, 2, 1. Meu guerreiro lindo. Não, veio. Vamos testar a última de Nanaberry. Olha, quase que a gente joga. Ó, vivendo e aprendendo, hein, rapaziada. Eu não sabia isso que ele ficava travado ali no cantinho, não. Então, já é uma experiência aí que eu errei. E você não precisa errar pra aprender. Um... Ai, é mais difícil, guys. Uma coisa que seria muito bom é se eles lançassem a Nanaberry dourada. Porque a gente tem a fruta Caxi prateada, né? Que é o abacaxi. Que além de dar mais Candy, ele também te ajuda a capturar o Pokémon. E a gente tem a Golden Raspberry, que ajuda muito a capturar o Pokémon. A gente poderia ter uma banana prateada. Porque assim, ela ajudaria a gente a acertar os Excellent. Mano, seria muito bom. Ai, joguei errado. Na verdade, eu joguei e depois que ele foi, hein. Esse cara me enganou. Esse cara me enganou. Um... Dois... Achei que a gente ia pegar mesmo assim. Tá bom, rapaziada. Ó, tamo com bastante Golden Raspberry. A gente pode gastar algumas aqui só pra gente poder tentar pegar o último. Mas, cara, isso seria um ótimo novo item pro jogo. Uma banana dourada. Porque ajudaria a gente a não se estressar com o Pokémon indo pra direito o tempo inteiro. E não se estressar também pra poder acertar os Excellent. Seria muito bom pra gente tentar acertar mais Excellent. Vamos lá. Agora eu tenho que lembrar que não tá com o Nanaberry, né, rapaziada? Eu tenho que ficar esperto. Caraca, olha que cara... Olha que cara canalha, mano. Ele dando várias sem parar. Acertei. Isso. Joga de lado pra você ver se você não toma de Revesgueio. Uh... Uh... Legal. Pegamos, rapaziada. Pegamos o nosso último Darkrai. Showzinho. 4 Candy XLs. Conseguimos 21 Candy XLs aí, rapaziada. Só nessa brincadeira. Olha que coisa boa. Tá vendo? Tá vendo o que derrubar na vida da gente? Ah, rapaz. Coisa linda, rapaziada. Conseguimos 400 Stardust. Tamo farmando legal. Tamo evoluindo bastante. E eu quero que vocês me cobrem, rapaziada. Pra eu ter essa disciplina de fazer Raid todo dia. Eu vou pegar esse foco agora. Todo dia 5 Raids. Todo dia a gente treinando. Jogando aí a jogada excelente. Pra ficar legal. Pra gente dar baile nos caras. Tamo junto. Pegue o novo Darkrai. Quero ver quem vai conseguir Shiny. Se você já pegou seu Shiny, comenta aqui embaixo. Essa foi a nossa primeira caçada ao Shiny Darkrai. Vamos ver se a gente consegue no dia de amanhã. Tamo junto. Eu vou dar nessa. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Vamos lá.